Na primeira vez, o Israel foi assintomático. Alguns meses depois, não sentiu olfato nem paladar. Ele foi diagnosticado duas vezes com a Covid-19. Foi muito por acaso. Eu fui passar um perfume para poder trabalhar e entrei em uma paranoia de, meu Deus do céu, de novo isso. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Passei pelas duas vezes sem agravar mais os sintomas. Nessa publicação, nas redes sociais, outra comprovação. Em julho de 2020 e em janeiro deste ano, a mesma pessoa teve o vírus detectado no organismo. Uma empresária que não quer se identificar também foi reinfectada. Os sintomas foram diferentes. Da noite para o dia, eu amanheci com uma dor de garganta fortíssima, febre alta, muita indisposição, dor no corpo, dor nos músculos, muita dor de cabeça, não tinha posição para dormir na cama. Cheguei a ter diarreia. Logo no iniciozinho do ano, eu testei positivo novamente para o Covid-19. Dessa vez, eu comecei com uma sensação febre, um dia só, mais ou menos. Muitos sintomas de gripe, parecia que realmente era uma gripe. São considerados casos suspeitos de reinfecção, aqueles em que o paciente tenha dois resultados positivos para a Covid-19, no intervalo de, no mínimo, 90 dias. Segundo o GDF, três registros estão sendo investigados aqui no Distrito Federal. O resultado deve ser divulgado pelo Ministério da Saúde. Todos os epidemiológicos indicam que 80% dos pacientes que contraem a Covid-19 evoluem de uma forma leve. Muitas vezes necessitam apenas de medicamentos sintomáticos, repouso, hidratação. Porém, 20% desses pacientes podem evoluir de uma forma mais grave. Alguns vão necessitar de oxigênio, vão precisar ficar em enfermarias, e 5%, pelo menos, vão evoluir para a necessidade de UTI, de leitos de unidade de tratamento intensivo. Desses pacientes, alguns podem apresentar complicações e evoluir para o óbito. Temos aí uma taxa de letalidade entre 2% e 3%. Por isso, é importante não relaxar nas medidas para evitar o novo coronavírus.